Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A dica de ouro para uma vida saudável é basear sua alimentação nos alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos in natura ou minimamente processados encontram-se em grande variedade e são, em sua maioria, de origem animal. Eles são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, culturalmente apropriada. Devemos evitar os ultraprocessados porque eles são nutricionalmente desbalanceados e ricos em açúcares, gorduras e sódio. E a eles estão associados a prevalência de excesso de peso e obesidade em todas as faixas etárias. Já uma alimentação adequada e saudável dá energia, contribui para imunidade, retarda o envelhecimento e previne doenças. Leia o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Viva mais e melhor! Saiba mais em www.saude.gov.br.saúdebrasil Transcrição e Legendas Pedro Negri